Estamos aqui, pessoal, no bebê em amarelo! Isso mesmo! Então bora lá! Além do mar, em terras distantes, entre no apartamento! Bora lá, gente! Eu tô muito animada! Começou! Tem uma carta aqui, hein? Tá, não tem nada! Não sei, a gente tem que ir pro apartamento! Qual que é o apartamento que eu tenho que entrar? Eu não sei! Ah, esse com a porta aberta? Ah, deve ser, né? Olá, bebê! O que tá acontecendo? É terremoto? Tem uma gata lá em cima! Ah, pra seguir, pra seguir a gata! Gente, essa nova atualização é com essa gatinha! Isso aí! O gatinho! Ah tá, subiu, subiu! Meu Deus, que susto! Que altura, gente, dessa televisão! Nossa, gente, quem tá animado com essa atualização do bebê de amarelo? Eu tô, hein? Eu tô! Vamos ver o que a gente vai descobrir na nova história! Ela vai entrar dentro da pintura? Olha lá, que bonitinha! Que fofa! Será que a gente vai entrar também? Ai! Tô louco, galera! É tipo um portal... Olha lá, o bebê! Ele tá de óculos? Ele tava? Ele tava de óculos, gente! Sério? É um bebê inteligente! Tá, tem que seguir a gata! Pra seguir a gata! Ok! Tem alguém atrás de mim? Tem ninguém atrás de mim? Aparentemente não! Senhora gata, onde é que eu tô? E aí? Desapareceu! E agora? Tem que esperar? Tá tudo se mexendo! Tá tudo se mexendo! Curiosidade! O mais rápido que puder, siga-me pelo portal, não deixe o ver! A gatinha que tá falando pra fazer isso! Sim! Vou seguir ela rapidinho, gente! Tá, então vou seguir rápido! Ah, que legal! Que legal, gente! E ó, pessoal, a gente ganhou o acesso antecipado desse jogo e ele vai lançar dia 26! Isso aí! Então vocês já tão vendo aí com exclusividade! Exatamente! Tá, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir ela! Ah, seguir a gata! Mas ela tá... Senhora? A gente acha que não consegue entrar aí! Não tem como eu passar por aqui! Um livro! Um livro cabe aqui! Acho que a gente tem que achar um livro! Tem parafuso, gente! Era uma porca aquela lá! Isso, o que quis o quê? Eu acho que alguém tava vivendo aqui embaixo e essa pessoa tava solitária! Verdade! Não tinha ninguém! Quem será que tava vivendo aí embaixo? Mais parafusos, o que quis o quê? Será que era o bebê? Ó, proibido o bebê ali, ó! Não pode beber aqui, entendeu? Não pode! É... Precisamos achar livros, Ju! Aqui, ó, um livro! Achou um já! Achei um livro, esse aqui é o livro 2! Será que tem que colocar na ordem? Dois! Êêêêê! Ó, 1, 2, 3... Aqui temos o 2, 3... Tá, gente, vamos ir procurando... Sim... Aqui tem o quê? Não tem como apertar... Um elevador que não está funcionando! Tem outro livro, Ju! Uma gaveta, outro livro, é o número 3 esse livro! Uma peninha... Pera aí que eu já... Aqui o bebê! Ah, que bonitinho, gente! A pintura dele! Então a gente meio que se teletransportou, né? Aham! Acho que isso aqui é uma outra gravação! Um segundo! Bom, esse moço falou assim que o melhor jeito de viajar é pelas pinturas e que ele está com medo que o bebê tenha visto ele! Ele está se escondendo do bebê, gente! Sim! É! Tá, a gente tem o livro 3 e temos o livro 2! Aham! Agora eu tenho que saber onde é que eu coloco isso! Aqui temos uma lata de óleo! Ah, que legal! O que será que é isso? Esse Newt... Hum... Tá! Deve servir pra alguma coisa! Tem alguma coisa aqui? Ah, será que a gente não tem que colocar aquela porquinha aí em um parafuso? Eu acho, hein? O quê? A porca e um parafuso! Ah! Não, mas ele é uma tomada! Ah, é porque parece que dá pra encaixar! Oh! Encaixou? Encaixou algo? Ou não? Fez um barulhinho! Eu tenho outro livro? Ô moça, você quer esse livro aqui? Moça! Que gatinha linda, gente! Com o olho azul! Tá, acho que não é assim, ó! Tem esse aqui? Aham! Pega uns parafusos, tá? Tem que... Então, é isso que eu acho! Não tem como colocar... Só que é uma tomada gigantesca! Tá! E aqui? É, aqui não tem nada também! Temos um martelo! Temos um martelo! O que eu faço com esse martelo? O que tem aqui? Tem uma parede pra quebrar... Com esse martelo... Ué, gente, que lugar é esse? Peguei o martelo... Ô senhora, você podia abrir isso aqui pra mim, né? Então! Ela se manda, quer que a gente siga ela, mas não fala como faz! Então... Ah, tá! O quê, Ju? Aqui é dois, certo? Por que que você acha isso? Porque, olha só, tá vendo aqui o livrinho? Ah, já abriu! É... Então, gente, aqui começa 1, 2, 3, 4, 5, 6... Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, entendi, começa de volta! Aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5... Entendeu? Ah, tá, beleza! Ok, gente! Será que a gente não tem mais nada pra fazer pra trás? Acho que não, né? Já abriu mesmo? Eu acho que a gente não conseguiu sair daqui. E cadê a gata? Ela foi embora como sempre, né? Tem uma fornalha... Tá... Daí aqui a gente tem um negocinho que dá pra girar... Hum, é de temperatura isso! Ah, mas isso aqui não tá conectado a nada ou tá? Acho que não, hein? Está soldado? É, soldado, sabe? Ah, tá! Entendi, entendi! Então a gente coloca aqui, ó... Ah, que legal! Boa! Carvão... Vamos abastecer... Tá ficando vermelho! Meu Deus! Tá ficando vermelho! Gente, a pergunta que não quer calar... Cadê o bebê? Então... Não, mãe... Porque agora ele não apareceu! É porque a gente tá se escondendo do bebê, né? Gente, esse trabalho de babá não tá sendo fácil, viu? Ó o que a gente tem que passar! Eu acho que a gente... Que susto, gato! Ah lá, tem que seguir a gata! O que que tem aqui? Acho que não tem nada, né? A salinha... Só vou continuar seguindo... Vamos seguindo ela! E pra onde é que ela foi? Vamos seguindo ela! Acho que ela foi reto! Ali tinha um bonequinho... Pra cá... Ah, com certeza aí! Tá aberto? É o único portão que tá aberto, né? Ah não... Tá tudo quebrando aqui, gente! Meu Deus, tá desabando o telhado, Ju! Não sabemos mais... Nossa... Fechou! Ah, que... Ixi, não tem mais volta! Abre aqui a porta... O que que temos aqui? Tem algo de importante aí? Livro! Tem um livro! Quem que tá batendo na minha porta? Vou levar esse livro! Tá me batendo na porta ou tem impressão minha? Não sei! Também não sei! Parece que tem algo batendo! Ó, aqui temos o que? Bateria, gente! Aham! Tem pilha, tem coisa pra escrever... Tem uma xicarazinha, né? Café, que é bom! Aqui tem outra gravação! Bora! Bom, pessoal! O Newt, que acho que é a máquina, né? Que ele tá usando, que é o moço que tava aqui... Ele ajuda, só que ele fica fazendo essas chacoalhadas que ele fica quebrando, entendeu? Aham! Então às vezes tem que consertar! O que que tem aqui? Ah! Abriu o portão! Abriu, daí agora a gente já pode levar esse livro lá pra cima de volta! Aham! Que aqui não acabou! Beleza! Tá, mas eu acho que... Será que eu preciso mudar esse livro? Acho que aqui não, né? Será? Acho que aqui é outra coisa de livro, gente! Aham! Acho que a gente teria que levar esse livro, não tem não? Não, eu já levei pra lá! Tá! Aqui temos a pilha! Aham! E aqui tem a caixinha de tinta! Tem mais alguma coisa? Tá tudo trancado aqui! Vamos olhar, né? Fechado, trancado... E esse barulho? Aaaah! Ah, a gata tá aí! Olá! Ah, parece um laboratório! Flora do Carcosa? Do Carcosa? De Carcosa! Tá! Não sei quem que é esse! Temos aqui tinta! Aham! Será que sim? E o que que tem nesse painel escrito? O quê? Parece algo! Não tem nada escrito! Ó, tipo... Não, mas vamos analisar! A flor mamadeira pro bebê... A flor mamadeira... A flor mamadeira... A flor dentro da mamadeira... Símbolo sinistro! Dá pro bebê, dá o quê? Não sabemos! Você sabe? E aí, gatinha? Aaaah! 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 Aqui o Newt! Será que é ele? Aqui, eu trouxe uma pilha pra você! Boa! E aí? Leve o robô para o segundo andar! Aaaah! A gente tem que consertar o robô, Ju! Ai, que bonitinho! Ai, que fofo! Jacói ele! Ai, que bonitinho! Que graça! Outra criança que a gente também tá tomando... É, tá... Cuidando, né? Só que robô, né? Sim, é... Senhor, fica aí! Que legal! É pra eu conectar ele na tomada, entendi! Que maneiro! Tá, tem algo de errado ali! Ó, carregando... Vamos ver... Toque! Toque? Toquei! Uou! Ah, tá! Tem que clicar? Aaaah! Ah, tá! Tem que fazer certinho! Calma, desculpa, desculpa! Foi? Foi? Foi! Ali, foi! Aê! Agora tem mais! Foi! Nossa, tá rápido, Ju! Calma! Concentração, hein? Sem pressa, sem pressa, boa! Acho que foi, hein? Carregamos ele! Beleza? Tá novinho! Tá novinho em folha? Tá... Aaaah! Aaaah! Abraço! Ah! Meu Deus, tá tossindo! Precisa de tinta? Tudo bem! Que lindinho! Eu amei! Achei que ele queria dar um abraço! Ah, que gracinha! Aqui, ó! Tinta, senhor! Meu Deus, gente! Calma! Tá explodindo tudo! Explodindo tudo! Aqui, ó! Toma a tinta! Ai, gente! Que amor! Ficou muito feliz! Ele me ama! Ele deu coração pra gente! Tá calibrando, precisa... Ah, tá na parte de baixo! Que lindo! Cadê a tua parte... O louco! Tadinho! Tá, será que eu posso... Eu posso conectar ele aqui? Abre a porta pra mim, obrigada! Ah, que legal! Acho que aqui talvez vai ter... Uma parte nova! A parte nova dele... Aqui, ó! Pra conectar! Tem partinho! Temos mais um... Mais um livro! Uh! Passagem secreta, hein! Eu acho que não é secreta! Não! Que que é isso aqui? Ah, a parte de baixo dele? Ah! Boa, Ju! Ok! Eu acho que é mesmo! Daí a gente coloca aqui, beleza! Tá, eu vou voltar aqui, só vai pegar meu livro... Aham! Porque eu não sei pra que que eu vou usar... Opa, senhor, tudo bom? Eu vou cuidar do meu livro, tá bom? Obrigada! Não tem que levar ele, não? Sim, mas eu só quero dar uma exploradinha primeiro... Ah, tá, beleza! O que mais temos aqui? Aqui a gente tem outro martelo... Martelo, uma lâmpada... Tá, aqui tem um monte de brinquedinho... Tem uns bonequinhos... Estão tudo quebrados! Ah, o bonequinho! Que lindo! Tadinho, Ju! Não, tadinho nada! Criação de bonecos! Bom, pessoal, a pessoa que morava aqui, ele fez esses bonequinhos que aparentemente se parecem com ele... E a gente não sabia sobre os experimentos dele, nem a gente, nem o bebê! Aham! Temos outro livro, né, aqui... Sim! Isso aqui também é outro livro? Não! Não! Tá! Senhor, vem pra cá! Será que vai fechar a porta? Ai, vai! Hum... Interessante! Ué... Será que não dá pra levar até lá? O que que tem aqui? Não? Tem nada... O que que aconteceu? Ah, tá! Isso aqui eu preciso, mas eu preciso dele aqui, né? Ih, como é que a gente vai fazer isso? Ah! O cabo? O que que eu faço com esse cabo, gente? Boa pergunta! Temos um cabo! A gente tem que tentar deixar essa porta aberta! Então, mas eu preciso que eu conecte ali, né? E agora? Pra eu poder deixar a porta aberta! O que será que pode ser? Ah! Um lugar novo! Que que é isso aqui? Parece a lâmpada do Aladdin, gente! Ah, é pra deixar a porta aberta! Ah, de pôr debaixo da porta! Aqui, ó! Que legal! Boa! Eu não tinha ido ali, gente! Aqui, ó! Boa! Uou! Tá novinho, hein! Que fofura, gente! Que gracinha! Eu amei! E foi embora! Abandonou a gente! Para onde ele foi? Ih, vamos ter que encontrar ele agora! Nossa, vida! Nossa, o que que tá acontecendo? Tá tudo chacoalhando! Para onde que ele foi? Ó, senhor! Tudo bom? Oi! Aí! Ah, tá! Você tem que consertar o elevador! Ah, ele mostrou uma ferramenta! Mostrou? Aham! Olha lá, ele imprimiu a ferramenta! Chave de fenda! Tá, cadê essa chave? Tá por aqui? Dá pra abrir as gavetas? Acho que... Aqui, ó! Ah, talvez é isso! Toma! Ah, fofura! Tá consertando! Não dá pra ver ele, gente! Mas ele tá subindo, gente! Ah, que amor! Eu amei ele! Oh, caiu! Tá caindo um monte de pedaço, hein! E aí? Óleo! Outra coisa! Óleo! Ok! Toma óleo! Deixa com a gente! Ah! É pra ele, bebê! Que gracinha! Ah, gente! E aí? O que mais? Ah tá! Martelo! Martelo! Eu tinha visto um martelo! Aí no chão, Ju! Aqui, martelo! Toma aqui, senhor! Um martelinho pra você! Martelo! Conserta aí o elevador, hein! Acho que funcionou, hein! Acho que sim! O elevador tá vindo, eu acho! Ah, tá descendo! Carilho! Sumiu! Vai embora, galera! Bom, eu vou embora, tchau, tchau! Pra onde será que esse elevador vai levar a gente? Pra cima! Vixe! O bebê! Ah, não! Olha lá ele! Olha lá ele, de óculos! Gente, ele tá de óculos! O laboratório em um jardim secreto longe de curiosos, um asilo em Carcosa, protegido por sábios! Newt! Ok! Ok, gente! Então acho que era o laboratório que a gente tava, né? Aham! Chegamos aqui, então! Nossa! Que lindo! Acho que... Ih, você viu que mudou? Ah! Tava com uma cara feia, daí... Verdade! Ou foi impressão minha? Opa, senhor, tudo bom? Gente, que sinistro, hein! Tá... Fechou? É... Não dá pra abrir? Fechar a porta, né? Melhor... Conecta aí, senhor! Gira! Abre! Que isso? Tá puxando um ar? Fechou! Tá! Provavelmente vai ter que entrar alguma coisa. Uh! Que legal! Temos aqui, ó... Olha o gatinho! Olha a gatinha! Que fofa, gente! Precisa de uma... Alça! A planta! Temos uma planta... E aqui temos um caldeirão... Ó... A fórmula? Planta, mãe! Aham... O Newt, ele tem que ver a planta... Não, moço... Ah, ele tá regando a planta? Essa planta aqui que você rega... Ai! Meu Deus! Newt tá preocupado... Por quê? Tá, é, não... Deixa ele regar a planta lá! É... Tá, essa aqui ela é meio perigosa... Tem que ser o quê? Mantenha... Os anéis girando... Ah, os anéis girando... Ah, ok... Esse aqui? Será que é isso? Esses dois? Ah, deve ser, hein... Tipo, gira isso aqui... Uh... E gira esse aqui... Será que é isso? Ah, ele regando as plantas, gente! Que fofo! Ele tem que pegar aquela planta... Então... Ah, tem mais um aqui... E precisa de um lá... Então a gente vai ter que achar um, mãe... Aham... Deve estar em algum lugar por aqui, né? Tá, vamos procurar... Ah, tem mais um negocinho de gravação... Bom, o pessoal falou pra não parar de deixar essa girosfera aqui... Tipo, ela tem que ficar girando... Aham... Senão ele vai me encontrar... Ah! Ah, você consegue pegar... Ah, eu consegui coletar, acho que ele já fez tudo... Tá, beleza... Agora a gente precisa do quê? Colocar isso no azul... Aham... Certo? Azul mais vermelho vai me dar algo rosa... Vamos ver se vai dar certo... Isso aqui... Daí o vermelho... Aham... É pra me dar uma mamadeira rosa e eu dou pro bebê amarelo... Tá... Fazer mistura... Mas a gente tem uma mamadeira? Não... Ah, tem ali do lado... Nossa, temos muitas mamadeiras... Muitas mamadeiras... Não está pronto... Aí ó, tá subindo o líquido... Ah, beleza... Que legal! Mas e cadê o bebê? Acho que ele vai aparecer, né? Que isso? O louco! Tá girando, hein! Olha lá o bebê! Ah, mas não é o bebê fofo, não! A gente se escondeu... É ele malvado, gente... Ele tá do meu lado, não tá... Apareceu! Tudo bom? É... Aqui ó... Pra você! Ah, gente, que fofura! O louco! Tá tudo corredondo nele! Tá acontecendo! É pra acontecer isso? Eu acho que sim! Você deu a mamadeira pra ele? Ah! Obrigada pela chave! Aqui ó... Ai que legal! Tá chorando! Que triste! Eu acho que a última vez que a gente deve ter jogado, a gente deixou ele com esse rostinho, Ju! Será? Eu tô achando, gente! Ele ficou tão bonitinho! Aqui ó... De óculos e bigode! Ele tem tudo, gente ó... Colocamos isso aqui... Aham... Recupere a chave! Tá! O que que tem aqui? Ah, a chupeta dele! Quebre o vidro em caso de emergência, não... Emergência! Ô, louco! Será que eu posso quebrar? É... Ai, você quebrou a mamadeira! Ai, que susto! Tá, tem mais uma gravação aqui! Bom, pessoal, aqui era só ele falando, né, que as babás, elas não tinham problema nenhum em dar mamadeiras para o bebê! Aham... Essa porta aqui tá trancada! Tá, beleza! O bebê não vai ficar doidão não, né? Cadê ele? Não sei! Temos aqui um forno... Um forno... Mas por enquanto eu não posso usar... Uh! Tem comidinho... Susto! Robôzinho, o que que você quer, meu filho? Você quer? Não quer nada! Tá, tem mais alguma coisa aqui, o que que você baou? Ah, os brinquedinhos... Ah, brinquedinho dele! Cadê o bebê, gente? Tá aí! Oh, quer mamadeira? Pronto, a gente tirou aqui a máscara que ele tava... Pronto, gente, pra ele ficar feliz, né? Agora ele ficou anormalzinho! Não beba! Não beba! Não beba! Não vou beber então, né? Ó, vou abrir isso aqui, gente! Aham... Abre isso aqui... Abre isso aqui... Meu Deus... Será que vai acontecer? Consegui? Não sei... E abre isso... Deu certo? Não... Parece que não tá acontecendo nada! É, também acho que não tá acontecendo nada... Ó, gira aqui... Daí gira aqui... É pra girar, né? Ah... Então ele tá mostrando que é pra girar! Aí gira isso aqui... Será que tá voltando algum? E esse? Vou enregar! Será que eu tô fazendo algo errado? Talvez! E você, bebê? O que você acha? Sei lá... Tadinho! Meu Deus, Ju! Não é que ele foi mesmo? Olha lá a chave... Ah! A chave tá lá! Ah tá! Vai lá, vai lá, Newton! É, vai você! Haha, desculpa! Jogou! E ele dá risada, gente! Desculpa, senhor! Olha lá, será que ele conseguiu? Será que ele vai pegar? Ah! Ué! Ué! Não! Ah, entendi, entendi, entendi! Deve ter outra coisa! Toma! Abre! Ah, você acha que é assim? Ah, porque deve grudar nele! Faz sentido, verdade! Daí ele foi? Espero que dê! Pegou a chave pra mim? Isso! Boa! Boa, Ju! E a gente destranca a porta! Aí sim! Onde é que você tá indo, senhor? Conecta aqui! Pra carregar... O que que temos aqui? Uma vela rosa! Ah, tá aí a vela! Temos aqui uma vela rosa... Ah, ele saiu dali! Uma sala... Outra vela cor-de-rosa, temos aqui um livro... Que barulho é esse? É ele regando! A gatinha tá ali em cima... Tem algo aqui pra eu ligar... Ah tá, desculpa, não tava ligado! Por isso... Ah, você consegue mexer a escada! Você escutou um bebê? Escutei! Porque eu também escutei! Acendeu aí, Ju! Tem algo assim... Ah, oi, senhor! Gente, tá acontecendo muita coisa! Sube na escada! Sube na escada! Ah tá, entendi, entendi! Eu tenho que chegar ali... Para! E o Nenê tá olhando! Aê, daí agora eu consigo subir, entendeu? Ah, beleza! O que será que tem nessa porta? Tem sinais... Ah não... Procure o código da porta... Ahn... Será que vai tá num desses livros? Será que... Eu acho que é onde tem uma vela, hein? Então, eu também acho... Tem algum lugar que tem um sol? Não sei... Vamos olhar cada vela... Não... Ah, ali... Os livros? Vai que tem um livro na frente... Ó, esse livro aqui... Será que é esse? Será que é esse? Não, acho que não tem nada a ver, né? Não temos vários livros... O que tá acontecendo? Olha o robozinho! Oh, tá ficando estranho, hein? Toda hora tá ficando de lugar... Não, o olho dele você não viu? Não! É, tava estranho o olho dele... Sério? Ah, será que é isso aqui? Tipo, esse papel, ó... Dá pra pegar? Não dá pra pegar, mas talvez eu consiga... Será que tem esse símbolo? É, tipo, é como se fosse um diamante com duas marcas... Vamos ver se tem... Um diamante, gente? Isso aqui é só triângulo, isso aqui... Ah, tá... Aqui! Tem? Não, pera, passei... Passei de volta, aqui... Aí... É esse, então deve ter... Ah, beleza... Ih... Ficou brabo, hein? Oh, que dó! Que é colinho! Desce aqui então, ó! Ah, quem mandou subir aí? Outro símbolo... Aqui, ó... É tipo um... Tipo um arco? Em flecha? Que chorão que ele é! Ele é muito chorão! Ó... Aqui! Isso, boa! Desce lá! Nossa, coitado, gente! Será que... Eu vou dar outra mamadeira pra ele... Tá, Ju... Será que eu posso dar daquele líquido que falou pra não beber? Ah, boa! Vamos testar! Ou será que vai estragar tudo? Não sei... Vamos testar? Tinha mamadeira aí, né? Que ele deve estar com fome, né? Eu acho que ele tá com fome... Toma! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ah! Dissão tá bom! Meu Deus, meu Deus! É, acho que ele tá se divertindo, né? Tá, vamos continuar ali procurando então... Bora! Então aqui a gente já foi... Ah, tem que ser ali agora... Aham... Ô, senhor! Isso, você... Robozinho... Vamos lá, girando a escada... E... Parou! Obrigada... Agora a gente sobe... Subindo... Não? Foi... Ah, aí, boa! Sobe... Ah! É um círculo com um quadrado no meio... Tá! Ok... Cadê você? Isso... Voltando... Agora tem que esperar dar a volta inteira... E para! Ó lá, o bebê tá me esperando! Ele tá! Para! Ele tá ansioso! Aqui tá trancado... Tá, então é um círculo... Aham... Um quadrado no meio... Isso... Então aqui... Isso... É esse... É, daí agora a gente tem que achar o certo aqui... Aí! Boa! Uh... Que beleza, gente? Tem aqui outra gravação... Essa pessoa tava falando sobre a gatinha, né? Nossa! Quanta máscara! Então tá faltando uma! Verdade! Ai, a gente precisa dar comida pra gata! Uh... Nossa! Que sala misteriosa! Ué! Olha só esse bebê, gente! Me empurrou! Ele empurrou a gente! Onde você viu um negócio desse? Eu trato... Olha que é uma foto! Tá, descubra... Gente, ele é muito fofo! Os segredos da fotografia! Tá bom! Dá pra abrir isso aqui? Que que é esse livro? Não sabemos, mas ó... Esperanças de perspectiva! Ah, então vou ter que deixar você em perspectiva, é isso mesmo? Acho que sim! Tá, vamos ver o que que tem aqui primeiro... Aí a área de revelação de fotos... Pegar o filme da câmera... Aham... É, colocar na frente da câmera... Ah! Legal, essa câmera é bem antiga! Uh... A gente coloca o filtro, certo? Aí é pra revelar, né? Aqui já é pra revelar e aqui é pra... Tá... Será que eu posso tirar? Será que pode tirar? Ah, que gracinha! Tirei! Nossa... Ficou sinistra? Ih... Você quer ver sua foto? Você quer ver sua foto, senhor? Ficou com o olho estranho, hein? É... Nossa, malvado... Jogou fora? Revele... Não gostou, não gostou da foto... Ah tá, não tá escuro o suficiente, será que é porque... Aqui... Ah, será que é isso? Boa! Ae, a porta tá aberta, né gente? Não pode deixar a luz entrar... Verdade... Agora a gente pode colocar aqui e ver... Qual que é o resultado, será? Tá vendo pra mim? Olha pra TV, senhor! Hahaha... Tá estranho isso! Olha lá, foto! Ah, ficou bonitinha! Ficou uma foto muito top! O que que você achou? Eu acho que ele gostou, tá sorrindo... Você gostou? Ficou, mãe! Ah, o cenário ficou igual a foto! Senta aí, ó... Fica aí... Será que cada vez que tirar foto vai aparecer outro cenário? Eu acho, hein? A gente vai colocar aqui... Vamos tirar outra foto! Que legal! Mas esse aqui tá triste... Esse aqui tá mais antigo... Pera, eu não quero tirar foto ainda... Não! Vai que tem alguma coisa aqui... Além da... Acho que não tem! Será que não tem nada? Ah! O que é? Tem uma flor ali em cima... Será que eu tenho que pegar essa flor? Talvez, hein? Ah, você quer tirar foto de outra coisa? Acho que não dá, né gente? Acho que não! Tá, vamos... Ah, eu... Revelar... Eu fico mudando, acho... Fecha a porta... Fecha a porta aqui... Revelar... Agora ele não quis vir ver a foto... Agora ele não quis, gente... Agora ele já viu a foto dele... Não quer mais ver nada... Não... Ó, daí vai mudar... Lá fora... Eu acho que agora não vai mais ficar tudo colorido... Vixe, por que que tá chacoalhando tudo? Aê, agora provavelmente vai tá igual... Tá... É, ó... Que fofura... Então, mamis, a gente tem alguma coisa aqui... Ficou pior a impressão minha? Acho que ficou igual, né? Ficou igual, ó... E se você não tiver na minha foto? A gente tem que continuar tirando a foto, né? Sim, a gente tem que continuar tirando a foto... Tá... Mas e se ele não tiver ali? Tenta tirar... Vou tirar sem ele, gente... Aham... Que vai que é isso, né? É, pode ser que seja isso... E ele tá espionando... Tá olhando... Tá olhando... Tá olhando... Aqui... Será que vai dar certo? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer, galera... Aham, a gente vai ter que descobrir... Se der na mesma, daí não é porque... Não é isso... É, daí eu não sei o que que é... Ó, agora vai tá tudo colorido... Ficou vazio... Ficou vazio... Tá tudo bonito... Ué... Como é que é? Que será? Ah... Ah, que boa... Será que agora tá aberta essa porta? Tancada ainda... Dá pra abrir algo? Que boa... Hum... Gente... O que será que tem que fazer? Está quebrado... Tá, a gente precisa de alguma coisa pra colocar ali, né? Aham... Tá, vamos tirar mais foto, então... Aaaaah... 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 Apareceu ali... Aqui, ó... Tem foto... Umas imagens... Escondidas... Aaaaah... Você achou que eu não ia ver, né? Você achou? Aaaaah... Zóiubo... Agora sim... Aqui, ó... Pessoal... Tire mais fotos, mas você não falou que tinha no quadro! Brincadeira, hein? Nem pra ajudar a gente... Nem pra avisar, né? Beleza, agora tem as fotos, mãe! Tudo aqui... Aham... Então acho que a gente tem que tirar foto de mais alguma coisa, tipo... Provavelmente... Aaaaah... 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 Ficou consertado! Daí agora tá consertado, ó... Vem aqui... Tirar foto... Disso... Aí quando revelar, daí realmente vai aparecer! Ah, gente, era só pra fazer isso! Ah tá, entendi... Eu já revelei tantas fotos, pessoal... Olha só o tanto aqui no chão! Então... Foi! Consertamos aqui... Agora sim! Ele tá sentadinho ali só olhando! Aham... E... Boa, mãe! Aí sim! Eu acho que agora deu! Agora vai dar certo! Agora vai aparecer aqui a flor... Ah, a gente precisava dessa flor! Parece morta... Não... Robôzinho, robôzinho! O robô não tá aqui, mãe! Ah, é verdade! Foto! Tira a foto da flor! Tá viva agora! Tá viva! Resolvido o problema! Essa câmera é boa, hein, gente? É muito boa, gente! Nossa, eu quero uma câmera dessa! Tá, tem algo quebrado? Tira a foto que você vai mostrar como era antes! É, tá consertado aí! Aqui? Boa! Colha a flora! Tá, mas pra eu colher a flora ela tem que tá viva, né? Sim, ela tem que aparecer ali! Ok, olha só... Aí sim! Nossa, que agressiva! Agressiva ela! Ué... Aqui, o Nilton! O robôzinho consegue? Queimou! De onde que ele apareceu? Abriu a porta! Ah! Obrigada! Ah, daí você pode pegar, Ju! Faça a próxima poção! Que legal! Meu Deus, onde é que eu tô? Dá pra abrir essa porta? Acho... Ah, aí! Por aí mesmo! Ah, tá bom! Boa! Qual que é a próxima poção? Não sei, mas acho que você tem que colocar isso daí lá naquele... Nesses potes, é igual você fez da outra vez, né? Ah... Enche o caldeirão! Só de verde? Ou será que eu uso tudo? Ah, acho que daí dá pra ir variando, né? Será? Vamos usar tudo, galera! Usa, usa as três cores! Ah, não, não, não! Só pode usar dois! Ah, tá! Então verde com azul! Verde e azul! Depois a gente pode fazer verde e vermelho! Ah, tem que descobrir a receita certa! Opa, senhor, tudo bom? Como é que vai você? E aí, ele já tá esperando pra provar a mamadeira! Não tá pronto ainda, tá? Ó, tá subindo líquido... Tá quase pronto, mamadeira maravilhosa! Ué? Sumiu a mamadeira, gente? Desapa... Eu acho que não é essa aqui, não! E aí? Nossa! Meu Deus, ele virou um ET! Tá, eu acho que não é essa não, acho que é vermelho e verde... Olha só ele, pessoal! Gente, ele tá muito brilhoso! Tá brilhando muito! Daí agora a gente gira... O que será que vai fazer a próxima? Não sei! Ah, tá abrindo! Ah, tá abrindo! Ó mãe, verde e vermelho é força! Ah, tá! Rosa mais alguma coisa da outra coisa! Então aqui ó... Toma, você vai ficar com força! Azul, portão! Ah! Meu Deus! Ah, gente, que fofo! Pra onde é que eu tenho que levar você? Que fofura! Tem que seguir o Newt! Tadinho, ele tá inchado! Ele tá inchadinho, gente! Coçou! Ah, que fofo! Ai, já passou! Ah, tá! Fica aí, bebê! Abriu a porta! Calma, calma! É que ele precisa ficar desse jeito, mas daí a poção ela some! Ah, entendi! Então a gente vai pegar a mamadeira... Aham... Ah, mas então ele voltou aqui! Vai, 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 corre! Tem que levar ele assim lá? Vai jogando, vai jogando! Ah, pra daí abrir a porta! Nossa! Vai rápido, Ju! É que eu tô indo na velocidade mais... Ele já voltou! Tá, você... Ahn... 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 Entendi! Você entendeu? Qual será que é o cano que sai por ali? Será que é esse aqui? Testa! Qual que é o arzinho que sai? Vai lá, senhor, testa! Vamos ver! Ahn... Ahn... Entendi! Tá, beleza! Então agora a gente vai... Então você tem que deixar ele com força e jogar por aí já! É, então, porque não dá tempo, pessoal, ó! Aham... Então ó, vamos lá! Bebe aqui, ó! Mamadeirinha... É, minha mamadeira quebrou! Toma! Vai! Uô! 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 A gente vem aqui... E? Abriu! Foi! Foi! E agora vai abrir ali pra ele! Beleza! E agora eu passo! Consegue passar! Olha que mundo bonito! Nossa! A gente tá pro lado de fora! Olha o bebê lá em cima! Que fofura! Encontre a flor reagente! Olha pra trás, Ju! Ah, é uma casa! Uma casinha! Eu acho que é... Deve ser essa flor aqui? Deve ser! Ahn... Ahn... Robô? Nils, cadê você? Please? Meu querido, eu achei a flor! Pega ela lá pra gente! Vem cá! Por favor! Tá vendo isso aqui, ó? Eu gosto muito mais dele que você! Tadinho! Tadinho nada, né gente? Ele é malvado! Aqui ó, a flor! Não? Tem que fazer alguma coisa, Ju! Tem um canhão ali! Vai naquele canhão! Aqui ó! Tem uma gravação! Ah, verdade! Bom, pessoal! Aqui ele só falou, né? Que ele pensa em quando é que é a hora dele ir embora! Certo? Certo! Só que ele tem que continuar porque as pessoas morreram e... Né? Tem que... Ele tem que continuar, acho que a pesquisa! Tá, eu posso mexer isso aqui? Parece que não! Será que tem que fazer? Ah! Dá pra colocar ele! Mas aí ele não vai morrer não? Ah, meu Deus! Ele tá com o olho regalado! Ah! Tá! Tá! É, bebê! E aí? Vem aqui! Gente, eu quero pegar essa flor! Como é que pega isso aqui? Gente... Ah! Ué! Agora funcionou? O que aconteceu? Ah! Tá, a gente tem que... Ué! Empeça o bebê? Empeça o bebê? Do quê, gente? Ah, será que agora a gente tem que usar o canhão? Vai! Não! Ou não! Acho que nada a ver! O que é que eu tenho que fazer, será, gente? Meu Deus, que confusão! Tá, o bebê tá lá! Ele vai aparecer ali? Não? Cadê ele? Não sei! Não tô vendo mais ele não! Tá, ele tá ali! Daí não... E na hora que o robô ia pegar a plantinha... Ah! Tá fazendo um boneco de neve, deitado! Peguei ele! Fazendo um anjinho, no caso... Coloca ele no canhão! Vai embora, bebê! Vai! Tchau, tchau! Foi embora! Agora a gente pode pegar a flora! Acho que sim! O Neut! Neut! Ah! Vai pegar? Daí agora a gente já pode vir aqui pegar a flora e agora a gente tem rosa! Boa! Ah! E agora a gente já pode levar ela pra dentro! Não! Ele não está feliz! Ah não, gente! Bem na hora que a gente entrar! Ah! O robôzinho foi lá? O Neut! Foi com tudo, gente! Acho que ele foi defender a gente! Eu também acho! Acabou! Foi isso! Já era! Mundos Colliden! Sua chegada é inevitável! Preciso iniciar os preparativos! O médico! Tá! Tá um céu sinistro! Tá tudo o quê? Tá tudo vermelho, gente! Porque o bebê ficou muito, muito brabo! Com certeza! Será que a gente ainda tá com aquela... Aquele negócio? Com a bolinha? O que aconteceu? Ainda não sei! Ah lá! Ah, tá lá na frente! Fechou a porta! É, fechou a porta! Neut! Cadê você? Pega, beleza! Descubra a receita final da poção! Ah, tem que descobrir a receita! Ah! Ele tá em cima do robô! Vai! Solta o Neut! Ai, meu Deus! Menino tá pronto! Ah, ele fez pronto! Ai! Você é muito bonitinho! Coração! A gente ama ele, pessoal! Você não! Ninguém gosta de você! Aqui então é rosa! Rosa com qual cor será? Eu acho que é rosa com azul! Você acha que é rosa com azul? Eu acho que é rosa com vermelho! Você acha? Eu acho! Vamos tentar aqui, ó! Amarelo! 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 Ah, pode sim! Será? Vamos testar, gente! Bora! Ai, eu acho que é aí, Mãinha! Será? Mas tá, você quer testar primeiro as outras poções? Vamos! Porque eu acho que essa aqui é a certa, galera! Você acha que é a certa? Eu tenho certeza, porque eu tava com aquele símbolo! É verdade! Né? Tá, então vamos fazer aqui, mãe, o rosa... Aham! E vermelho! E vermelho! E daí dá pra fazer o rosa e verde! E verde! Por último, com o azul! É, que daí o azul é o que dá amarelo! Aham! Ó, esse aqui é laranja! Laranja! O que será que vai acontecer? Tá me olhando! Tá me olhando! Tá com uma cara de chateado! Vamos lá, quem pisca? 3, 2, 1 e vai! Eu acho que ele vai ganhar! Ele não vai piscar nunca, gente! Eu acho que ele vai ganhar, galera! Uh, o que tá acontecendo? Tá, é marrom isso! Oi! Nossa! O que aconteceu com ele? Ele tá rodando... Tá flutuando e girando! Ah! Beleza! Tá! Girou! É que o mundo também tá girando conforme ele tá girando, né? Aham! Uou! Isso! Tá em jogo, não gostei! Tá, vamos lá! Rosa e verde! Olha que lindo! Rosa com verde! Vai dar que cor? Vai dar azul! Vamos ver... Isso aqui não segue, pessoal! Ah, aqui ó! Bebezinho, que fofo! Bebê não pode, coração partido, bebê não pode! Triste! Ah, é as coisas que ele fez, né? Aham! Cadê o bebê? Cadê ele? Ah, tá aí! Ah, tá aqui! Ah! Ficou pequeno! Que pequenininho! Joga ele dentro da poção! Acresceu! Tá, tá, vamos fazer agora... Qual combinação que a gente ainda não fez? A gente fez todas! Será? Vermelho com verde! A gente já fez! Tá vendo que deu força? A gente já fez tudo, mãe! Acho que sim, né? Aham! Tá, então faz aquela do amarelo! Sim, aqui ó... Boa! Fizemos o amarelo! Pode sentar ali no seu assento, meu querido! Aham! E aguarde e confira! Vamos ver o que vai acontecer com ele! Eu acho que daí ele vai ficar muito doido! Acho que sim! Ih, esse bonequinho apareceu ali, hein! Ó! Tó! Toma! Tá pegando fogo, Ju! Ele tá pegando fogo, galera! Meu Deus, consegue pegar ele? Não! Eu não consigo fazer nada! Vish! Tá girando tudo! Descubra o caminho para o segundo andar! Pra que lado agora? Pro segundo andar? Será que é por aqui? Será que é essa porta? Acho que é, hein! Não? Aqui, daí aqui tava trancado! Ainda tá! 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 Isso aqui a gente tocou? Eu não lembro! Acho que tocamos, né? Tá! Deixa eu... Bora achar! Aqui não! Tá, Ju querendo fazer o lanchinho da madrugada, gente! Eu acho! Será que é pra cá? Aqui é o lugar da foto! Pra que lado que é? Será trancado... Aqui tá trancado... Essa porta... Ah não, essa porta já... Não abre... Ah, será que é elevador? Tenta! Não, tá trancado... Ué! Gente! Cadê o segundo lugar? Newt! Segundo andar, né? Não lugar! Isso! Ele tá com medo! Ele tá com medo! Tadinho! Ah, que dó! Será que... Ô, Newt! Será que tem que subir? Mas daí ele tá com medo, então eu não consigo! Então... Ir pro segundo andar! Bora procurar, Ju! Precisa de fogo? Ah, será que é isso? Ah... Ah, dá pro bebê e taca o bebê aí, então! Pega fogo! Isso! Agora... Ah, é por aí mesmo! Abra a porta... Se não é o Newt ajudar a gente! Nossa! Tchau, bebê! Meu Deus do céu! Tá aquele na poção, gente! Tomei! Só vai embora, Ju! Vamos subir pro segundo andar... E a gatinha nunca mais apareceu, né? Ah, voltando pro quarto! Ah, tá no quartinho dele! É... Vixi! Ele não ficou muito feliz, gente! Os brinquedos dele viraram espíritos! Aaaau! Pega a chupeta na cozinha? Ai! Calma, senhor! Ah, aquela chupeta que tava bloqueada! É... Será que dá pra pegar, então, agora? Oh-oh! Ele tava com queijo na cabeça! Cadê você? Nenêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que massa! Apareceu aqui uma porta... O que é que tem que fazer? Tem três lavancas... Bebê não, hein! Ah, uma sequência, será? Será? Tá dando errado... Ó, essa aqui deu... E essa? Ah, é, daí essa aqui, ó... Tá... Uou! Boa! Tá, essa daí foi fácil, gente! Que que vai acontecer? Parou tudo... Tá estabilizado... Neném está subindo... De chupetinha... Ah, de chupetinha! Não, ficou feio... Ele não gostou... Quebrou tudo... Oh, senhor! E sumiu... Tá, tem que voltar lá pra baixo... Aqui, ó, o núcleo... Ok... Ixi, ele pegou de volta... Ele abriu! Oh... Nossa... Ah! Tem que escapar! Procure amigo! Socorro! Barro! Aqui... Fecha a porta! Trancou! Gente, eu não sei pra onde que eu vou... Bloqueia a porta! Isso! Bloqueia! Boa! Foja com o Newt! Impulso! Vai pra cima! Boa, gente, que loucura! Eu não sei pra onde que eu tô indo... O que que tá acontecendo? Tá, tem que recuperar o núcleo de volta, pessoal... Gente, que maluquice! Eu acho que agora o bicho foi embora, né? Gente, aconteceu tanta coisa! Vá para a rua! Ali, vai por aí... Ah, pra cá, pra cá, pra cá... Tá tudo brilhando... Uuuuh... Acho que era pra trás, não era? É pra cá, né, gente? Ah não, é pra aí, tá certo... Tá, não dá pra ir pela porta... Pegou, pegou, pegou... Peguei! Não é seguro pegar... Não é seguro... Tudo bem, a gente taca o canhão... Boa! Ah não, procure as peças que faltam... Que faltam... No jardim, ó... E seu só? Será que dá? Aí, Ju, a peça... Aqui, ó... Beleza... Temos uma... Ali é a outra! Ali é a outra... Temos um aqui... Olha lá o bonequinho, ó... Aham, sempre fica esse bonequinho... Que é o cientista que tava aqui, né? Aham... Ih, juntou? Boa! Meu Deus... E agora? Toma, Nult! Ah, ele tá vindo! Uaaaaaah! Corre, corre, corre! Socorro! Ai, consegue entrar! Boa! Nossa! Nossa, gente! Deu uma girada ali, gente... Acho que conseguimos... Acho que sim... Tá, temos que subir, né? Aham... Tá cansado! Olha, tá exausto! Ah, que dor! Tá, agora a gente pode devolver aqui o núcleo, certo? Será que é só colocar? Eu acho que sim, né? Oh-oh! Não gostou! Ah, pra colocar aí! Coloca aqui em cima... É grande demais? Como assim? Não abra! Como assim? Ah, tá, agora fez uma ponte pra mim... Coloca o núcleo... Beleza! Será que vai ficar menor? Talvez! O bebê não está feliz! Tá querendo quebrar a porta, e o robozinho que tava cansado tá tendo que fazer tudo, tadinho! Ah, ele tá me ajudando, né? Super, gente! Quero esse robozinho pra mim! Eu também! Limpar meu quarto... Tadinho! Meu Deus, que horror! Eu acho que a gente não sobreviveu! Nossa! Acabou tudo, gente! Aaaah! Não! Ixi! Nietzsche foi embora! Morreu! Que trash! Ah, gente, F pra ele, tadinho! E agora o que eu faço? É... A bola tá se movimentando, Ju! Ah, ela tá abrindo! Ah, tadinho! Será que ele vai voltar? Ele morreu, mãe! Aaaah! Tadinho, Guilherme! Vamos consertar ele! Não dá! Olha o coraçãozinho partido! Tadinho! Ah, sério isso? Será que eu tenho que pegar de volta? Ah, agora tá menor! Agora sim! Beleza! O que será que vai acontecer atrás da porta, gente? Colocou? E? Será que eu vou ter que girar ou será que gira sozinho? Já tá girando, né? É, já tá girando, pessoal! Abriu a porta, hein! O símbolo do bebê! Será que acabou? Nossa, tá abrindo um portal gigante! Vixe! O bebê! Aaaah, o bebê, galera! O que é o bebê, galera? Mais? Outro! Cinco bebês? Nossa! Tinha vários dele! Um eclipse? Um olho? Gente, que maluquice! O que tá acontecendo? Eu acho que é o olho do bebê gigante! Será? Eu acho! É o cientista! Por que você o trouxe aqui? Eu não fiz nada! A gente não fez nada, moço! O que você fez? Ih, não sei de nada! Não sei, moço! Eu fiz o quê? Tamo indo embora, já era, tchau, fui! Eu fiz o que tinha pra fazer, entendeu? Vamos pedir demissão desse emprego! Acabou, pessoal! Gente, muito legal! Mas olha só, esse não é o fim! Não é o fim! Ficou muito legal, pessoal, esse jogo! Gostei bastante e estou curiosa para saber o que vai ser no próximo jogo do bebê em amarelo! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreva no canal e deixe o seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau!